Nós temos uma convidada ilustre, o Moizinho acabou de falar da banda de Peruíbe que veio tocar e fazer abertura. Em primeiro lugar, vocês estão de parabéns. O menino do saxofone é fantástico. Se entregando completamente. É verdade. É muito incrível. Se apresenta pra gente. Bom, eu sou a Elisete, eu sou a diretora da Escola de Música e nós temos esse trabalho lá com crianças e adolescentes. E você falou que o menino do sax é incrível, é incrível mesmo. A gente é muito fã desses jovens, mas é um trabalho que tem uma base. Nós temos lá a turma iniciante, a turma média da técnica musical e a banda municipal, que é a banda que se apresenta, que faz shows, que escolhe repertórios variados, música popular brasileira, música clássica, de acordo com o evento, né? E é um projeto da prefeitura, isso? É um projeto da prefeitura. Gratuito. E nós temos ainda 38 bolsistas, que eles ganham uma bolsa auxílio pra praticar música no contraturno escolar. Que legal. E 20 horas de estudo no contraturno escolar. E a hora que eu cheguei, Regis, acho que eles estavam fazendo alguma homenagem pro Sidney Valgal já. Eles estavam ensaiando alguma coisa assim. Vai ter uma surpresa aí, porque a gente ficou muito feliz de ser convidado pra tocar na abertura desse evento maravilhoso, né? Que é esse festão. E com a presença do Sidney Valgal não dava pra perder a oportunidade, né? De tocar alguma coisa. Dele pra ele, né? Do nosso ídolo, né? Sidney Valgal. Conta pra gente. Esse projeto, porque assim, antigamente em Mongaguá, existia um projeto, se eu não me engano, projeto guri, alguma coisa do tipo. É proveniente disso e... Mas eu acho que esse projeto guri é estadual, se eu não me engano. Isso, o projeto guri. Eu até fiz, aprendi a tocar violão através dele. Ai, que bacana. Eu tenho dons aqui que a galera não sabe. Além de você jogar futebol americano pelo Santos, bater nos outros, tu toca uma musiquinha pra relaxar também. E ainda canto e canto. Ah, que bacana. Canto e canto. E tem uma autoestima super elevada. Com certeza. Isso que é o mais bonito da gente ver, principalmente nos jovens, né? Sim. Acreditar. E esse é o foco do nosso trabalho, é o nosso objetivo. Nós não somos projeto guri. O projeto guri realmente é um projeto do Estado que leva o aprendizado musical. Nós somos um projeto da Prefeitura de Peruíbe. Que legal. Temos uma invasão aqui no estúdio. A galera da banda, a última música que eles tocaram. Demais, né? Pô, do rei, né? Nossa, pelo amor. Senta um de cara aqui, ó. Senta você. É o batera? É o batera. Eu não falo nada, vou falar hoje, né? Um pouquinho, né? Olha que legal. Mesmo assim, não tô pensando. É o cover do Diego. Não, eu cheguei cedo pra quando gritar. É que você tá com delay. Tá com delay. Olha que legal. Ela é responsável pela banda de Peruíbe. Essa banda maravilhosa que tava tocando aí na frente. É um contraste. Você é a mãe da Fabi? Eu sou... Eu sou... Ah, que legal. Fala no microfone. Olha só. Meu pai tocou muitos anos lá no... Fala no microfone. Ah, classe A. Meu pai tocou muito tempo lá com o Fabi. Se apresenta pra galera. Se apresenta pra galera. Nome da banda. Tu é baterista. Eu sou batera. Tô aqui a convite do Thiago e da Silvana, da banda Os Lendários. A gente veio hoje fazer aqui um som aqui, mó legal. Foi mó satisfação. Não é uma festa bonita, né? Classe A. Foi classe A. Bacana. Ele fez uma pergunta que eu fiquei nessa raia justa. E qual que foi a pergunta dele? Repete, porque ele falou fora do microfone. Você é irmã da Fabi? Olha só, a gente tem uma história de muitos anos juntas, né? Ela saiu de dentro de mim. A Fabi foi minha aluna também lá no comecinho da banda municipal, né? E hoje a Fabi tá regente da banda. Eu tô saindo, tô já caminhando pra uma outra jornada. A Fabi é aquela moça que tava de xadrez que eu conversei? A Fabi é a nossa regente. É a maestrina. Que legal. Você vê como o projeto musical é muito importante pra cidade, né? É muito legal, né? Isso aí. Muito legal. Além de tirar a molecada da rua... Passando gerações. Exatamente. Tirar a molecada da rua... Formar profissionais, né? Também, né? Exatamente. Além de tirar da rua, pode ver como um hobby pra aprender a tocar um instrumento musical. Exatamente. Como também pode se empenhar, se dedicar e virar um profissional da área, né? E quando ele não se torna um profissional da área, com certeza ele vai ser um ser humano muito melhor, né? Ah, transforma vidas, né? A música transforma vidas, né? A música transforma. A música, no meu caso, eu aprendi violão muito pequeno. A música, ela me tirou... Eu não digo uma depressão, mas... Ela preenche. Minha autoestima que eu tenho hoje é graças à música. Que bom. Aí depois... Ah, deixa eu deixar a Silvana sentar um pouquinho aqui, que ela entende dessa área mesmo. Mais que eu. Falar sobre depressão, que fala na rua. Olha só, eu que vou me levantar. Só porque eu tô sentando? Agradecer muito. É um prazer, é todo meu. Agradecer muito sua presença. É um prazer enorme. Sucesso sempre. Quando quiser divulgar o calendário de shows, pega um cartãozinho com o Miquelangelo ali fora, com a Yara, e passa pra gente, a gente divulga no podcast. A gente fala de comida, mas assim, gastronomia é arte. Vocês falam da melhor coisa, comida, né? É isso mesmo. E música é arte. É arte também. Com certeza. Então, desejo sucesso à Loas TV, a todo esse trabalho de mídia que vocês têm, e o incentivo que vocês estão dando aí para os que vêm. Com certeza. Muito prazer. Parabéns à banda também que está aqui conosco. Obrigado. Parabéns pra vocês também. Um bom show, né, pra esse festão junino aqui de Mongaguá. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, tá muito bom. Como ele ia falando rapidinho... Pode falar. Meu nome é Ti. Ti Simões. Ti Simões. Só um minutinho. Só um minutinho. Nosso vice-prefeito da cidade está presente, Rafael. Senta aí, Rafinha. Pode aceitar. Senta aí. Tem moranguinha aí pra comer? Tem, pô. Prazer, tudo bem? Minas Morangos sempre. Que legal. A galera que tocou aí no... Que acabaram de fazer o ao vivo aí. Isso. Que bacana. A gente estava fazendo um barulho. Como ele estava falando agora sobre depressão e sobre violão. Cara, eu iniciei na música porque quando a minha avó faleceu, eu comecei no violão e foi o que curou a minha depressão. Então a música é magnífico, cara. A música é pra isso. E ela, ela é especialista em musicoterapia. Musicoterapia. Que bacana. Bacana. Então é muito, muito legal, cara. Pede uma cadeira pra eles. Vai, senta aqui do lado. Eu sou a primeira vez aqui. Primeira vez. Primeira vez. Gostaram? Parabéns, cara. Olha, a nossa estreia. Ficou show, show. Iniciando aí com chave de ouro. Show. Eu sou de Itanhaém, mas, meu, show. Ficou muito bonito mesmo. Cara, é meu primeiro festão, eu cheguei aqui na frente e falei, cara, que estrutura incrível. Cara, ficou muito bonito mesmo. Parabéns. O Rafa teve nos 18 festões também. Praticamente. É, que nem nós. E o mais legal do festão todo, né, Rafinha, é que é a festa da família de Mongaguá, né, cara? Com certeza, com certeza. É, eu acho que é bem bacana hoje a estreia, a gente poder contar com a retomada, né, a volta do festão em Mongaguá. E acho que a TV Loas hoje, cobrindo, fazendo todo esse diferencial aqui, só vem dar mais ainda notariedade, visibilidade para o nosso grande festão. Festão que é uma grande história, como o Regis já falou, é algo aqui que movimenta toda a sociedade da cidade e, antigamente, as associações, né, os rótares, todo mundo, as igrejas, eles sempre fizeram o do festão, a grande festa junina e agora tá vendo toda essa produção, o pessoal tá me chamando que acho que vai ter o cerimonial da abertura, mas vai ter toda, vocês estão vendo toda essa grande produção e vocês fazem um programa falando de gastronomia, comida, tem tudo a ver, né? Foi bem certinho aí junto com a nossa, a estreia do festão. O Rafinha vai ter que nos deixar, foi metendo voltar pra falar mais do festão pra gente. Prazer. Vai lá pro cerimonial. Um abraço e bom programa. Muito legal. Obrigado, Rafinha. Parabéns, cara. Show de bola. Senta lá, então, agora. Já deu. Deixa ela falar um pouquinho. A gente tá com uma movimentação de convidados aqui. Vamos falar agora de musicoterapia. Não, mas assim, antes de tudo, né, nome da banda, nome de vocês, cidade, como é que faz pra contratar vocês. Deixa um telefone já pro pessoal. Deixa o seu telefone que ela tem demais o telefone que eu. Eu sou meio primata, cara. Sou meio, eu tô ao meio lá atrás. Bem pertinho, porque ele é direcional, é que nem microfone de palco. Isso, sim. É? Que nem eu? Isso, tá bom? Tá. Bom, eu sou Silvana Oliveira. Eu sou Tis Simões. E nós temos um trabalho, né, em parceria. E agora ampliamos pro trio. Somos o trio Lendários agora. Que é uma lenda, a gente ensaiou. A lenda do trio. Né? Lendários que a especialidade da banda é Classic Rock Internacional. É, a gente quer trazer algo diferente. Não fazer mais o mesmo. Cara, um violoncelo no rock and roll. Você não vê muito isso. Então, a ideia foi essa e tá dando certo aí. Uma proposta diferente. Uma proposta diferente. Diferente. E agora me explica, assim, o que que é musicoterapia? E o termo tá correto? A gente errou uma coisa. É, musicoterapia. Música é uma ciência, né? Sim. Então, a musicoterapia, ela é o uso da música para fins não musicais. Então, assim, ela não é a música na terapia pra você tá relaxando. Você usa a música como um tratamento terapêutico. Então, nós temos ela na reabilitação neurológica, na gerontologia, na infância, nos ciclos da vida. A gente trabalha com uma clínica multidisciplinar, né? Junto com psicólogo, fisioterapeutas, teose. Então, a música, ela vem somar, né? Então, ela é muito ampla, né? Então, a gente trabalha com a música com recuperação, com reabilitação. E dá um exemplo pra gente aí de como se aplica a musicoterapia na vida de alguma pessoa. E se essa terapia, ela é apenas pra uma criança, pra um adolescente, pra um jovem? Produto, aquilo que eu falei, né? Na área gerontológica, infância, adolescência, enfim, ela não tem idade. A musicoterapia, ela é usada como reabilitação, né? Tratamentos de Alzheimer, enfim, ela é muito ampla. Ficaria horas aqui só falando de musicoterapia. E esse tratamento é feito em... É clínico, é clínico, né? Então, tem as clínicas específicas, existem clínicas multidisciplinares. Hoje, ele é muito usado na questão das clínicas multidisciplinares, que trabalha muito com autismo, né? Como eu posso dizer, múltiplas deficiências, enfim, ela é muito ampla. Você trabalha com isso em Itanhaém, não? Não em Itanhaém. Porque, assim, a música, ela permeia a minha vida em todos os cantos. Eu também sou fruto da musicoterapia por conta que foi uma depressão que me trouxe pra ela. Me trouxe pra música. E, assim, eu mergulhei. É todo artista meio depressivo, tá? Só já vou explicando. Um é pelo amor, outro é pelo amor, né? É isso aí. Eu costumo falar que a música me escolheu. Então, eu sou violoncelista. Comecei em outros instrumentos, tudo. Mas como a maioria que começa em igreja, violoncelista. Depois fui pra educação. Então, eu sou educadora musical também. É só mulher te ligando. O convidado especial chegou, eu vou buscar ele, tá? Ah, aí sim. Eu sou educadora musical e agora a música tá me levando pra musicoterapia. Pode deixar eles. Vai lá que eu seguro aqui. E aí a música me levou agora, ampliou meu caminho pra área da saúde. Então, comigo ela permeia cultura, educação e saúde. Show. Eu falo que eu tenho uma amiga que ela é musicoterapeuta. A Ana Camine, lá em São Paulo. Ela trabalhou por muitos anos com crianças autistas. E que a diferença, assim, do que ela passava pra gente através do Instagram. Sim. Que obviamente você não pode expor o paciente, né? Sim. Mas o que ela passava, até conversando com ela, a gente entende que é um divisor de águas, né? É. E pra mim foi. Eu não fiz musicoterapia e tal, mas eu sempre, eu quando criança, eu sempre fui muito retraído. Eu sempre fui muito tímido. E... O violão me ajudou, assim, eu sou cristão e eu queria, sempre tive a vontade de entrar no valor da igreja, sabe? Legal. Então eu aprendi violão pra isso. Porque a música, ela é uma linguagem, ela é uma linguagem universal. Então, assim, no campo da ciência, no campo da arte e como uma linguagem, ela é sim uma linguagem universal. E pra mim foi, assim, foi incrível. E... E eu acredito que vocês têm muitas histórias pra contar, né? Ficaria horas. Ficaria horas. E conta só pra gente como é que foi a sensação de estar aqui no festão. É... Eu só vou despedir de você, cara, que eu tenho outro compromisso. Eu vou tocar em outro lugar, tô saindo daqui correndo, mas ela pode ficar falando mais sobre a gente. Obrigado mesmo, viu? Parabéns pelo louço. Então, obrigado, querida. Até a próxima, viu, cara? Valeu mesmo, viu? Obrigado. Deixa o telefone, não esquece. Agora tá só uma lendária aqui. É, só uma lendária. Gente, obrigado. Valeu, hein, cara? Pode deixar o telefone de contato aí pra galera. Tá apaixonado, hein? Bom, pra quem quiser achar no Face, é T. Simões Oficial, T. Simões com TH. Eu vou deixar o meu telefone 1399754-6983. E essa é a nossa proposta, a Classic Rock Internacional, pra dar aquele revival e com uma pegada diferente. Show. E tem alguma programação pra esse mês agora? Dia 15, nós estamos aqui de novo. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Mas vocês vão estar toda sexta ou só hoje, dia 15? Não, é hoje, dia 15. Show de bola. Aqui é hoje, dia 15. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O LuaCV tem essa proposta, né? De estar abrindo pra todas as pessoas contarem sua história, contarem sua expertise, do que elas vivem, né? E histórias assim é que movem a gente a estar continuando com essa divulgação, né? Não é nenhuma divulgação, mas sim uma história. Beleza? Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença. Obrigado por assistir.